Olá, estamos de volta com outras notícias do Executivo Federal. Foi assinado agora há pouco entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan o contrato para o desenvolvimento da vacina da dengue. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia em São Paulo. O valor investido será de 100 milhões de reais. Quando estiver pronta, a vacina vai proteger as pessoas contra os quatro tipos de dengue. O dia de hoje, sem dúvida, representa um avanço para o nosso país. E representa um avanço para o nosso país porque, sem sombra de dúvida, a vacina contra os quatro sorotipos da dengue é um avanço para o Brasil. É um avanço para o Brasil em dois sentidos. Primeiro, porque vai assegurar uma cobertura muito grande para a nossa população. de uma doença que é a dengue, que atinge muitas pessoas, milhões de pessoas. E, em segundo lugar, porque também afirma o papel do Brasil, e aí o Instituto Butantan está de parabéns, como tendo um laboratório capaz de produzir uma vacina que, hoje, sem sombra de dúvida, seria usada por uma parte importante da humanidade. Durante a cerimônia também foi assinado um contrato no valor de 8 milhões e meio de reais para o desenvolvimento de estudos para o combate ao Zika vírus. As empresas têm até o último dia deste mês para entregarem aos empregados o comprovante de rendimentos referente ao ano passado. Sem essa informação, o contribuinte com carteira assinada não tem como declarar o imposto de renda. As empresas têm até o dia 29 de fevereiro para entregar o comprovante de rendimentos ao trabalhador para que ele preencha a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. Isso porque o prazo para a entrega da declaração este ano já começa no próximo dia 1º de março e vai até 29 de abril. De acordo com a Receita Federal, a multa para as fontes pagadoras que atrasarem a entrega do comprovante é de R$ 41,43 por documento. Além disso, as empresas que prestarem informações falsas sobre rendimentos pagos, deduções ou imposto retido na fonte também estarão sujeitas à multa e até a penalidades administrativas e criminais, de acordo com a Receita. De Brasília, Ana Gabriela Salles. No último sábado, o calendário marcou 200 dias até o início dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Serão mais de 4 mil atletas de 176 países nos primeiros jogos realizados na América do Sul. Velocidade, segundos decisivos, movimentos inacreditáveis. O esporte paralímpico tem todas as emoções que uma disputa física pode oferecer. E neste ano, em 2016, o palco da maior competição esportiva do mundo será o Rio de Janeiro. A organização de competições esportivas para atletas com algum tipo de deficiência começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando um médico alemão, o doutor Ludwig Gutmann, que trabalhava para o governo britânico, começou a utilizar o esporte na reabilitação de soldados feridos na guerra. Além de recuperar a saúde, o esporte provou ser um grande aliado na inclusão social das pessoas com deficiência. Foi o que aconteceu com Vitória. A jovem perdeu a visão quando tinha 11 anos. Depois disso, conheceu o golbol e se apaixonou pelo esporte. Vitória conquistou o ouro para o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015, marcando seis pontos na final contra a seleção dos Estados Unidos. O golbol Brasil hoje é uma potência, primeiro do ranking masculino, feminino, a gente está chegando já. A gente teve ótimos resultados agora, fomos campeões feminino no ano passado em Toronto, então a gente está esperando o ouro e ouro. O Brasil cedia a 15ª edição dos Jogos Paralímpicos de Verão, que tiveram sua estreia em 1960 nos Jogos de Roma, na Itália. No Rio de Janeiro serão 11 dias de disputas entre 4.350 atletas, representando 176 países. Por causa dos Jogos Paralímpicos, o Brasil aumentou o investimento em infraestrutura para as futuras gerações de atletas. O país ganhou o primeiro Centro Paralímpico Brasileiro, uma parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo. Nosso grande parceiro é o governo federal. Então, desde a Lei Agnelo Piva, quando foi sancionada em 2001, ela transformou o esporte paralímpico no nosso país. Ano passado nós tivemos um acréscimo no percentual devido à sanção de uma lei federal. Além da Caixa, que é a nossa patrocinadora, através da Caixa Loterias, desde 2004. Então, é um patrocínio de longuíssimo prazo, já 12 anos, fez uma diferença enorme. E o Banco Central lançou o último conjunto de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O conjunto de nove moedas encerra o programa dos Jogos, que contém ao todo 36 moedas. A moeda de ouro, de 10 reais, homenageia o Cristo Redentor e a tocha olímpica, símbolo da competição. As moedas de circulação comum trazem esportes em que o Brasil conquistou mais medalhas. As moedas de prata, de 5 reais, homenageiam o Rio de Janeiro. E as paisagens conhecidas, onde o carioca pratica esportes, como o vôlei de praia. Para comprar e saber os locais de venda das moedas, basta acessar o site do Banco do Brasil, www.bb.com.br Voltamos logo mais, às 5 da tarde, com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal.